A gente fala assim que a própria massa do barulho, como ele cai, esse barulho cai, ele está meio úmido. Está úmido, tem que passar no sol mesmo. Para quem disse que não é, o barulho está no vento. O barulho está no vento de um lado. O importante é que tem que ser acerto para justamente ter mais durabilidade, não precisar correr o bicho e prender a matéria tão rica que é isso aqui. O objetivo da oficina gastronômica é mostrar que é possível usar tudo.